O novo equipamento do Hospital de Amor para a detecção de câncer de mama tem uma série de vantagens em relação ao mamógrafo convencional. Enquanto o equipamento de mamografia tradicional, digital, faz quatro imagens, duas de cada mama, essa aqui a gente consegue adquirir até 30 imagens de cada mama. A gente consegue diferenciar melhor o que é glândula, tecido mamário, do que realmente é lesão, nódulo, suspeita de câncer. Ele é capaz de detectar até 40% a mais de cânceres invasivos do que o aparelho de mamografia tradicional. A tomossíntese mamária está em operação na capital há pouco mais de 20 dias. O Hospital de Amor tem capacidade para realizar até 100 mamografias por dia. Estamos aqui recebendo todas as mulheres que têm a partir de 40 anos, não precisa de pedido médico. O câncer, quando ele é descoberto na mamografia, antes de ser palpável, ele tem muito mais chance de cura. E por que ele é melhor também, esse diagnóstico mais precoce? Porque a cirurgia vai ser menor, não vai precisar, talvez, tirar gânglios da axila. Muitas vezes a paciente não precisa nem fazer quimioterapia, dependendo do tamanho e do tipo do câncer. Com a pandemia, a procura por atendimento aqui no Hospital de Amor caiu consideravelmente. Estão sobrando vagas, tanto para fazer a mamografia, quanto para fazer o preventivo, o exame que detecta o câncer de colo de útero. Também conhecido como Papa Nicolau, o exame preventivo deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade. Toda mulher, acima de 25 anos, até 64 anos, ela tem que fazer o seu exame periodicamente. Independente de estar casada, de estar tendo qualquer sintoma, é importante fazer. Porque numa fase inicial, uma alteração pré-cancerosa não dá nenhum sintoma. Nós temos que vacinar nossas meninas, adolescentes, e nós temos um exame que detecta a alteração, o câncer, antes dele acontecer. Isso não existe em outro tipo de câncer, é só no câncer de colo que é possível. Para fazer os exames, é só comparecer no Hospital de Amor, munido de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Ou ligar para o número 3304-6600. Infelizmente, nós ainda temos aqui no Estado uma incidência alta, quando a gente compara com o Brasil como um todo. O Estado tem uma excelente estrutura, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas três unidades do Hospital de Amor. Nenhum Estado tem três unidades do Hospital de Amor para fazer prevenção. Então, nós temos tudo na mão para reduzir essa incidência. Só que as mulheres têm que vir fazer a coleta.